O vídeo dessa semana vai levar você até Pirinópolis, em Goiás, no centro-oeste do Brasil. Fomos recebidos por Antônio Hinaldi e João Bolívar Ferraz, no Loft Quinta do Rosário e no Complexo de Cachoeiras Parque do Coqueiro. Espaços muito prazerosos para turismo ecológico. Vem comigo! Chegando ao portal de Pirinópolis, comecei a apreciar a beleza da cidade. Há muitos anos, não ia lá, sou apaixonado por Piri, nome carinhoso, dado a cidade. O Waze nos deixou na porta dos lofts Quinta do Rosário para encontrar com nosso amigo Hinaldi. Está falando só quantos lofts aqui? Aqui são 26 unidades, todos padrões aí, igual a gente tinha falado. E muda a decoração, aí às vezes tem um que botou cama embaixo, mas assim, muitos desses eles não alugam, né? E esse sofá cama, que também é capaz de casar, e a parte de cima lá, que tem uma cama ruim. E aceita crianças? Aceita crianças. Vocês têm uma área de lazer no baixo, você falou, com piscina? Isso, com piscina, com uma raiazinha para quem gosta de, às vezes fica aí durante a semana e gosta de nadar, apesar de ser pequena, mas é tranquila. E tem três churrasqueiras, né? Também com fogão, geladeira e tal, tudo mais. E isso aí também é uma academia. Depois de um rápido tour, seguimos para o seu outro empreendimento, que é o Complexo de Cachoeiras Parque do Coqueiro. Durante o trajeto, Inaldi nos contou sobre seus próximos projetos, o que será postado no próximo episódio. Paramos no mirante do ventilador para tirar algumas fotos. Seguimos na estrada da Serra dos Pirineus, em direção a BR-070. O parque está logo à esquerda, um pouco antes de chegar a BR. O parque tem duas cachoeiras bacanas, os focinhos. A região dos Pirineus aqui é um divisor de águas continentais. Aqui vai água para o norte e água para o sul. A bacia do Prata do sul e a bacia do Tocantins. Então, aqui é uma região abençoada. Diga a vontade, prazer. Depois da rápida aula de geografia, seguimos para as trilhas. Então, Inaldi, vai me colocando aqui. Aqui a gente tem já no início aqui da trilha, né, algumas recomendações de fumar, de segure as pontas. Porque aqui, quando causa incêndio aqui nessa região aqui, ela é pavorosa, né? Assim, é uma coisa medonha, como fala o goiano. E isso daí, ela é muito devastador, desvastador para a natureza. Então, assim, acontece grandes queimadas aqui nessa região. E esse ano mesmo, agora no mês de agosto, mês de setembro, nós tivemos grandes queimadas aqui próximos da gente, aqui de nossos vizinhos e tudo mais. Então, chegou a queimar um pouco lá dentro do Parque Estadual dos Pirineiros. Chegou a queimar outras regiões aqui próximas. E a gente fica um tanto assustado. Então, a gente tem muita recomendação em relação a fogo. Porque o cigarro, por mais inocente que pareça, às vezes a pessoa não apaga direito e joga. Até questão mesmo de consciência ambiental, né? De lixo. Então, além do perigo, se fosse só o lixo, seria menos problemático. Lógico, que causa problema também. Mas é o fogo. Que ele pega nessas folhinhas secas aqui e alastra de uma maneira... Rapidamente, né? É, rapidamente. De uma maneira bem intensa. E bem na divisa ali, onde você vai para a cachoeira do coqueiro e a cachoeira da garganta. E ela tem uma frase interessante nela, que é... Siga seu coração. Ele conhece o caminho. Então, assim, tanto o caminho para a direita quanto para a esquerda são lugares bem aprazíveis, né? Para si estar. E deixa o coração ir primeiro numa, depois vai na outra e depois a pessoa escolhe, né? E isso é também no sentido da nossa vida, né? Às vezes a gente está naquela situação de qual caminho seguir, qual escolha fazer. Aí a gente... E qual que você iria primeiro? Olha, talvez pelo forrado de conhecer, porque essa subidinha aqui na volta, ela fica um pouco mais pesada. A gente vai primeiro, então, lá na cachoeira garganta. Aham. Na volta a gente vai lá no coqueiro. E de lá a gente pega outra trilha subindo. Certo. Porque é uma subidinha um pouco melhor do que essa daqui, né? Menos íngreme. Menos íngreme. Menos legraus. Não, a gente preocupado com essa parte de conscientização ecológica e de parte de lixo e tudo mais, né? Então, a gente sempre joga algumas frases, assim, interessantes. Então, especificamente aquela ali, que fala, o lixo que você joga na natureza não fala, mas ele diz muito sobre você. Quando chegarmos lá na outra cachoeira, tem uma frase também interessante. E essa frase é do Chico Xavier. Na realidade, o Chico, ele recebe as inspirações, né? Essa frase é do Emmanuel, que é o mentor espiritual dele, né? O guia espiritual dele. E lá ele fala que ambiente limpo não é o que mais se limpa. É o que menos se suja. É uma área bem familiar também, né? Sim, bastante familiar. É, principalmente na cachoeira do coqueiro. Lá, pra criança, é um local ideal, né? Aqui também é, porque tem uma prainha muito boa aqui. É. Né? Mas a parte de lá é melhor pra crianças. A prainha aqui pra baixo? É, essa prainha aqui de areia. E tem uma outra prainha a uns 200 metros daqui. E tem outros pocinhos pra banho também. Aqui, nessa área aqui, dá pra você entrar ou aqui não é? Dá, todo mundo entra, chega debaixo da cascata lá, recebe uma hidromassagem natural e bem agradável, né? Então, na parte mais profunda, temos 5 metros. Não sei se, eu não sei se desce até lá ou se eu vou lá rapidinho. Quer ir lá rapidinho? Vamos, vamos lá. Gente, fica na sombra aí, a gente já volta. E essa aqui é uma, é quase que uma areia, né? É, é uma areia. É. Aqui até tá pra dar também mais acessibilidade, né? A gente fez bem recente alguns pontos aqui interessantes aqui. O pessoal vem, fica esparramado e fica nesses pocinhos aqui. Então, a gente fez essa escadinha agora bem recente aí, tem um mês mais ou menos. Pouco tempo. Tem um outro pocinho aqui que ele tá terminando de fazer. Bom dia, Tico. Tudo bem? Tudo bem? Aqui, vamos fazer mais um outro pocinho também pra poder ficar mais, sim, tá? Vai ser editado, né? É. Aqui também tem um outro aqui. O pessoal gosta tanto do ponto aqui, do poço de cima quanto do poço de baixo. Também bem interessante. E, enquanto a gente tá indo, mas nós temos, além dessas trilhas curtas que vêm direto pras duas cachoeiras, pra quem, com aquele amante mesmo de caminhada, de natureza e tudo mais, né? A gente tem uma trilha aí de 2.600 metros até chegar nesse ponto. Certo. Aí a pessoa pode voltar por aqui também ou pode retornar lá pelas escadas. Então, essa trilha aí de 2.600 metros passa aí em umas grotas, em umas nascentes, em uns pés de guriti, em umas pedras. Então, uma trilha bem interessante também pra ser feita. É um corvo bem calmo, né? É, bem calmo. Bem tranquilo mesmo. Então, esse ribeirão aqui, ele forma primeiro a cachoeira do coqueiro, depois forma a cachoeira garganta. Aí, depois da cachoeira, ela forma uma outra cachoeira ali, num outro complexo lá, na reserva Vagem Grande, que é a cachoeira do... cachoeira do Lázaro, cachoeira Véu de Noivo e cachoeira Santa Maria. Aí, depois ela forma uma outra cachoeira, que é a Cachoeira da Fumaça, que essa não é aberta à visitação. Depois vai pra cachoeira Meia Lua e depois cachoeira Usina Velha. Essa trilha, ela continua pra lá. Essa é essa trilha que a gente chega de lá pra cá, como eu falei, de 2.600 metros, tá? Certo. E aqui, tem essa parte de pedra, logo ali tem outras pedras também. E tem essa pinguela e tem uma areiazinha, uma prainha com os banquinhos e umas mesinhas ali. Após descer o córrego mais um pouco, voltamos para conhecer a Cachoeira do Coqueiro. No próximo episódio, visitaremos a Cachoeira do Coqueiro, o restaurante e falaremos mais sobre a história deste local. Em nossa entrevista com o Inaudim. Muito obrigado por nos assistir, curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificações dos novos vídeos que postarmos.